Música Gameiros e gameiras, tudo certo, tudo tranquilo, tudo belezinha? Eu sou Maurício Filardi, mais conhecido como Mau Mau e você está no canal Mau do Mau Se chegou agora, se inscreva no canal, já vai deixando seu like, compartilha e ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos, de todos os conteúdos que forem postados aqui no meu canal, beleza galera? Então, o vídeo de hoje é um teste, é um review do Gun Boy, galera O que é um Gun Boy? Mais um dos milhares, dos vários clones do Nintendinho que lançaram aqui no Brasil, esse é o famoso Gun Boy Muita gente viu no meu vídeo, na feira de Bangu, que eu comprei ele lá por 5 reais Ele está incompleto, ainda está faltando só um controlezinho mas ao longo do vídeo eu vou explicar melhor Ficou faltando também a fonte, mas a fonte, eu arrumei aqui uma fontezinha de 9 volts é a mesma fonte do Dynavision e a mesma fonte também do Phantom enfim, para vários outros consoles também 9 volts é uma fonte usada para ele, é fácil de encontrar Então, eu comprei ele por 5 reais, praticamente zero bala Um arranhãozinho ou outro de leve, mas está tudo certo Então, quem não conhece o Gun Boy, é um clone de Nintendinho com vários jogos Está dizendo aqui que tem 7.600 jogos, logicamente, né? Que não é tudo isso, muito jogo repetido Repete a lista, vai repetindo Também vocês vão ver conforme o vídeo for rolando Eu vou mostrar ele de perto e também vou mostrar jogando na TV antiga Tem que ser uma TV de tubo ou uma TV mais antiga Porque ele também tem um sistemazinho de tiro aqui Tem um jogo parecido com aquele do Pato, né? Que tem que matar o Pato do Nintendinho O Duck Hunt, eu acho, nome, né? Salvo engano, tenho quase certeza de que é isso Enfim, mas muita gente teve dúvida Queria conhecer Porque foi um videogame que foi lançado no ano 2000, cara E eu comprei ele, eu tive ele um igualzinho dessa mesma cor Eu comprei um pelo Shoptime Quando eu era mais moleque, na época eu tinha que ligar, pedir boleto Pra mandar pelo correio, chegar o boleto E aí você paga E depois que chegava isso Era apresentado até pelo Ciro Bottini Quem não lembra do Ciro Bottini? Que falava assim, compre, compre, compre aí Eu fiquei fascinado com isso Eu achava que era a Mil Maravilhas Pra muita gente não é Mil Maravilhas Mas eu acho que é um videogame que dá pra satisfazer um pouco a diversão aí Tanto da galera mais velha, quanto da criançada também Quanto da galera da meia-idade aí Aqui ele é parecidíssimo com o controle de 64, tá? Parecidíssimo E aqui na frente tem Na verdade é uma carcaça de 64, né? E colocaram como se fosse uma pistolinha aqui Vou mostrar mais de perto pra vocês, tá? Pra vocês ficarem mais cientes do que é o Gun Boy Vamos lá Tá aqui ele mais de perto Tá vendo? A carcaça Totalmente igual a do Nintendo 64 Só que ela é alongada aqui Pra fazer o formato da pistola E tem um alongamento aqui na frente Com as luzes E aqui tem um sensorzinho Onde você atira Aqui esse botão É o botão de liga e desliga Dele, tá? Aí tem um direcional Aqui A esquerda E a direita também Onde passa a lista De jogos Aqui é o reset Pra voltar pro menu Aqui o outro direcional Central Geralmente Eu tava encontrando muito Gun Boy desse Com esse direcional Quebrado E aí não valia a pena comprar, né? Porque não teria mais volta Praticamente Botão de start Select pra Escolher o joguinho E atrás dele É a curiosidade Onde é o gatilho Que a gente aperta Pra jogar os jogos de tiro E a segunda curiosidade É o slot Que tem aqui Serve pra entrada também Daqueles cartuchos Multijogos Aqueles cartuchos Amarelos Que tem pra todos os clones Aqui de De Nintendinho Então tá aí Aqui ó Ele de lado Parece uma arma de verdade, né? Tem as versões dele Vermelha Tem a versão dourada Que é uma versão muito bonita E aí foi evoluindo Conforme o tempo Aí a Gemini Também parece que Fez alguns Gun Boys Porque tem alguns Gun Boys Escrito Gemini aqui Que também é outro clonezinho E esse aqui Salvo engano Foi a primeira versão Do Gun Boy Porque foi quando Eu tive realmente Total noção do que era E quando eu vi a primeira vez Quando eu comprei Quando eu era mais novo Então eu acho que É um videogame Que realmente até vale a pena Vai do gosto da pessoa Do meu gosto vai Porque Eu gosto de jogo antigo também Tanto jogo novo Quanto jogo antigo E eu acho que Vale a pena sim Comprar um desse, tá? E agora Vamos pro teste dele Na TV Que é o que importa, né? Que todo mundo quer ver Então chega mais Só um OBSzinho Esqueci de mostrar pra vocês Antes que eu esquecesse Duas coisas, né? Aqui é a entrada Do segundo controle, tá? Aqui é a entrada Do segundo controle Eu vou mostrar pra vocês Na tela o segundo controle Como é Um controle menor As outras versões De Game Boy O segundo controle É um igual a esse Mas esse aqui não É um controle menor Até meio parecido Com o do Playstation 1 É um slotzinho Que você coloca aqui O controle A entrada E Você conecta na TV Com o cabo de áudio e vídeo Tá, galera? Só que é o seguinte Esse Videogamezinho Cheio de curiosidade Tá vendo? Aqui é O vídeo Áudio E aí você pensa Que aqui é o áudio Que tá quebrado Tá faltando alguma coisa Não Aqui é onde você Encaixa a fonte, tá? Eu tô com uma fontezinha Veinha Veinha aqui Mas É de 9 volts Foi o que eu consegui arrumar Aí você pega A entradinha dela Da fonte E encaixa aqui E pronto Aí você vai lá Bota na tomada Liga no botãozinho De On-off Aqui E vai pra jogatina Então Vamos lá Ao que importa Tá aqui, galera Desculpa a televisão, né? Porque a gente sabe Que a filmagem Fica assim Em TV antiga Mas Vou ligar Ó Ligou Vamos aos joguinhos Super contra 6 Desbarrei no fio aqui Desculpa Mickey Safari Vamos jogar o de tiro Logo Que é o que É de maior importância Por estar nessa TV Aqui, né? Vamos lá Aqui é o do start Ó Dark Hunt Aperta aqui Bem aqui Muita nostalgia, né, galera? Pra quem gosta do Nintendinho É muito válido Vou mostrar outro jogo Vou mostrar outro jogo agora Vou dar reset Tem vários joguinhos Vou passar a lista aqui pro lado Salve engano É aqui Aqui Aí tem jogos de Olimpíada Tem o jogo também Do Donkey Kong Com o Mario Que foi a primeira vez Em que o Mario apareceu Num jogo, né? Em 1981 Olha, Fifa Soccer Aqui é o Pause Não vou conseguir jogar com uma mão só Mas só pra demonstrar o joguinho pra vocês Não dá Deu pra fazer gol com uma mão só Vamos escolher outro agora Reset Voltei pro menu Ó, tem o Monaco Só É meio barulhento na escolha do jogo, né? Mas Vamos escolher aqui O Monaco Grand Prix Parece F1 Race Na verdade Tem que ver onde acelera Deixa eu ver o botão de acelera aqui Porque eu tô segurando Agora foi Vou bater Porque eu tô com uma mão só Mostrando os joguinhos principais pra vocês aqui Ó, tem alguns aqui Long Jump Triple Jump É tudo de Olimpíada, tá, galera? World Combat F1 Race de novo Aí repete Space Invaders Space Invaders Esse todo mundo lembra também Só é difícil jogar com uma mão só, galera Enfim Mais um joguinho top aqui Tem vários bons, cara Vários, vários, vários Ó Ó J.O.L. Tetris O Kung Fu Ó o Dong Kong Que eu falei, ó Tem Pac-Man também Ó Ah, já era Passar pra outro Esse sim Foi o primeiro jogo Que o Mario apareceu Eu tava falando Em 1981 O lançamento dele Vamos ver o que o Ó Dig Dug Também é um jogo famoso Deixa eu botar o Pac-Man Ó Pra quem não vê a luzinha dele Ó A luzinha dele tá acesa agora Morri Vou botar mais uns dois joguinhos Ó Frontline também Quem lembra desse aí também Vamos pular pra outro Vou dar uma acelerada aqui Pra mostrar mais Dei pausa Aí aqui tem que quebrar todos os gelinhos Vou fechar com mais um joguinho aqui Vou botar aqui Kung Fu Tem Popeye também, ó Tem tênis Sky Destroya Dá pra passar o tempo legal, galera Musiquinha, hein Marinheiro Popeye Ô, saudade Saudade desse desenho, hein Era muito bom o desenho Ah, isso tem que salvar Olívia Palito Do Brutus Salvar Olívia Não dá pra fugir assim Não, olha Tem bom bermain também, ó Tem bom bermain também, ó Aí, galera Só jogo nostálgico, hein Então é isso, galera Vou fechar aqui, tá Vou fechar a conta Espero que vocês tenham gostado do vídeo O Gumboyzinho Pra quem não conhecia Agora tá Conhecendo Deixa eu desligar aqui um pouco Pra quem não conhecia Agora tá conhecendo Ele Show de bola Mandar um abraço Pros amigos inscritos Sempre Pros canais parceiros Beto Bacelar Game BB Games Claudio CXL Games Também Mandar um abraço Pro Rony Loco Também Que infelizmente Ele me chamou Pra uma live com o KS Games Eu não pude ir Por conta do carnaval No dia eu tinha um compromisso Mas se Deus quiser Na próxima Estarei juntos Um abraço também Pro inscrito Vitor Cristo O inscrito Gohan Também me pede sempre Um salvezinho lá E eu tô devendo E os outros amigos Sempre que estão aí No canal Galera Quem quiser mais salve No próximo vídeo eu dou salve Deixa no comentário aí Que eu dou aquele alô Valeu Fiquem com Deus Sintam-se abraçados E Vazei